No microfone, aqui vocês podem ver, eu tô usando o microfone Normal, o microfone normal, ele pega também Som, som, testando som, ô, bom dia, bom dia, olha o som A de um CS1, a prova de queda Yeah, yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL